Música Boa tarde senhoras e senhores Estamos aqui hoje para dar início ao nosso primeiro duelo das lutas nacionais Estão prontos? Vamos começar? Os nossos lutadores, eles são bem fortes, eles estão preparados E eles queitem os lutadores Uma salva de palmas senhoras e senhores Vem pra cá, vem pra cá Vamos lá Do meu lado direito Do meu lado direito, ela 40 quilos, 1 metro e 50 de altura Ambiciosa, interesseira e cheia de influências EBSERFUNEAS Para quem não sabe, a EBSERF está aqui representando sua amiga também FUNEAS Elas são duas empresas públicas, mas são administradas por pessoas, vamos dizer, que têm dinheiro, né? Iniciativa privada Aqui do meu lado esquerdo temos o SUS Sistema único de saúde público de todos O SUS está um pouco em desvantagem aqui, mas nada que uma luta acirrada para aquecer os seus ânimos Vamos lá, dois, dois, uma, duas, três, três Foi! Opa! Opa! Espera! Espera! Não dá licença! Não dá licença! Opa! Opa! Ai, que isso! Tá dando um trabalho! Vamos lá! Vamos nos preparar! Funés e o SUS! Vamos ver quem vai ganhar! Vai! 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 Prepara! 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 Pera! 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 Cuidado! Cuidado! Vai! Vai pra lá! Foi! Segundo round! Tá, mano! Funés tem que acertar o SUS! Mas o SUS parece que está resistindo! Vai! Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer! Valendo! Funés dá uma rasteira no SUS! O SUS não estava esperando! Funés tem que ser tirado! Vamos lá, SUS! Vamos ver o que vai acontecer! Opa! Opa! Opa, SUS! Espera lá! O negócio é o seguinte! Você não pode chutar a canela do parceiro! Isso é... Não! Não dá! É... Vamos voltar! Vamos voltar! Parece um momento de tensão Parece que o SUS vai acertar a Fuleias Opa, pera lá Acho que o Fuleias conseguiu se safar SUS não estava esperando por essa Fuleias vai acertar o SUS SUS não esperava por essa Será que o SUS vai conseguir se recuperar? Momento de tensão Vamos lá Tendendo um alto Tendendo um alto Parece que os nossos lutadores estão sendo contagiados por um vítima brasileiro. O momento vai acontecer na grande situação. Coneias tem você na SUS, SUS, BOM! SUS não acerta Coneias. Acerta aí na Coneias. Coneias tira uma ferradura do seu bolso e acerta SUS na cabeça. Juiz! Coneias! 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 Cinco! Quatro! Mas o que é isso? Parece que os trabalhadores invadiram o ringue. Parece que os trabalhadores estão lutando SUS. Os trabalhadores lutam pelo SUS. SUS está lutando. Coneias não contava com isso. SUS está... Sonho da Calteia, da Calteia, Funéas. Funéas é retirada do rio e pela população. E o nosso vencedor é o Chus. Graças a gente passou pela opção. Voltaremos em breve com a nossa próxima luta. Precarização versus... Obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão nessa tarde aqui com a gente. E eu e o Victor, a gente vai apresentar aqui as frentes que estão atuando aqui no Paraná, no campo da Seguridade Social. Então, é... Respeitável público, primeiramente fora Temer. Em segundo, Aécio. E em terceiro, Pequinhos, a Frente Popular de Saúde. E fora da Ficha. E o Cunha também. O Cunha também. O Cunha também. criado, ele vem sendo alvo de diversas políticas públicas visando seu desmonte e enfraquecimento. E, mais recentemente, essas políticas públicas encaminham a passos largos com a formação dos novos modelos de gestão de saúde pública, as famosas OES, Organização de Serviço Social e EBSERB, empresa brasileira de cursos e serviços salários. Essas duas empresas são exemplos de formas veladas de privatização da saúde, onde você vai ter entrega dos serviços profissionais de toda a estrutura pública para o setor privado para administrar. Assim, você vai ter contratação de profissionais sem concurso público, você vai ter aquisição de serviços e de materiais sem licitação, facilitando ainda mais a corrupção desse meio. E qual seria o interesse dessas empresas particulares, do setor privado, da saúde pública? Será que eles têm muitos, qual será a vantagem deles, se não o lucro? E o que deveria de bom para a população com isso? Nada. Os usuários do SUS e os trabalhadores dos serviços de saúde irão ser os mais prejudicados com essas mudanças. A Frente Paralense contra a Prioritização da Saúde e a Frente Funcional contra a Prioritização da Saúde lutam por um sistema público de saúde 100% estatal, público e de qualidade. Para eles defendem que saúde não é mercadoria. Então, isso é básico a introdução do que é a Frente. Mas só para citar as Frentes, então, as propostas por diversos, tanto masculino quanto do Paranáense, por diversas entidades. Vou só aqui citar as da Paranaense. Então, quem compõe a Frente Paranaense? Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, Conselho Regional de Servidores Sociais do Paraná, o Sindicato de Professores de Ensino Superior da Rede Privada, o Sindicato dos Servidores de Saúde do Paraná, o Sindicato dos Trabalhadores da UPR, o Bucle de Estúdio de Saúde Coletivo da UPR, o Sindicato dos Psicólogos do Paraná, o Sindicato dos Médicos do Paraná, o Fórum Nacional de Incidentes de Saúde e o Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Paraná, o Sindicato dos Psicólogos do Paraná, o Sindicato dos Então, como hoje a gente está falando aqui da Seguridade Social, o próprio teatro que a gente trouxe aqui já trouxe alguns elementos da saúde, mas a gente vai falar também de Previdência Social e de Assistência. Mas antes de entrar nas outras duas pautas, a gente vai pedir para ser exibido aqui um vídeo, que foi um ato que nós organizamos aqui no Itiba, no dia 6 de julho, né, e que acabou culminando aí na ocupação do escritório do Ministério da Saúde como uma forma de protestar, né, de dizer que a gente não aceita a privatização do SUS, né, então se a Renata puder projetar para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele está abandonado, as próprias secretarias não têm coordenadores substituídos justamente pela não compreensão das políticas de saúde. Então nós temos que conclamar a população para juntamente com todas as entidades que participem dessa reconstrução da saúde pública nesse país, assim como educação, segurança, mas não vamos abrir mão dos nossos direitos. 80% das cirurgias cardíacas são diminuídas para os seus. Você deve merecer alguém que vai em cima de áreas. 87% das ambiárias são feitas como Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde Essa é a minha grande dúvida, quem vai apanhar? Não vai ser governo, não vai ser as nossas categorias e a nossa população. Ainda é a minha grande dúvida! Ainda é a minha ínt battle, a significa que se esse tipo de casal im 시간이 muito a rare, onde ela vai morá com os seus, então eu olcame um grande pedaço na morem skating, mas não vai ser as neededias casal em boasadas. Ainda é a minha ínt kiedy nasceu, a minha ínt tolela já tinha um aumento aflado, porque eu também tenho um enorme distância que existe mais estabilidade. Mas não vai ser agir aqui com quem vou embora, Alg спокой Às aprèsä e tempos importantes dos próximos anosuity de водos com Carlos Então, vocês viram que aqui em Curitiba, meia chuva intimidou o dia de luta em defesa do SUS. Então, não é o tempo ruim que vai intimidar a gente a fazer a luta. A luta tem todo dia. Então... Eu queria só reforçar e começar a falar da Frente de Seguridade. E qualquer pessoa pode concorre participar da Frente Contribuição da Saúde, do Nacional contra Paranaense, não só as entidades do STP. E se vocês tiverem interesse para saber mais sobre o Frente de Globalização, sobre as lutas, tem vários materiais ali na Frente, da Frente Paranaense. Da Frente Nacional, o próprio site do Frente Nacional Contribuição da Saúde tem bastante material. É, tem que se informar com isso. É isso aí. Então, e entrando também agora, para a gente apresentar, o Vitor acabou de apresentar a Frente Paranaense, Contribuição da Saúde. E agora eu vou abrir uma tarefa de trazer um manifesto que é da Frente Paranaense em defesa da Seguridade Social e das Políticas Públicas. Então, eu vou ler aqui para vocês uma carta, que é a carta manifesto, né? E essa carta, ela já foi, já tem a adesão de várias entidades, né? Entre elas, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPET. O Centro de Informação Urbano Rural em Maraújo, que é o Secúria. O Conselho Regional de Psicologia, CRP Paraná. O Conselho Regional de Serviço Social, Cresco Paraná. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Estado do Paraná. O Sindicato dos Preves, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde do Estado do Paraná, o Sindicato dos Servidores do IBGE no Paraná. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A Associação de Usuários Familiares e Amigos dos Centros de Apoio Psicossocial, os CAPS, que é a entidade de Curitiba, né? A entidade de Cronos, que daqui a pouco vai vir, né? Para fazer também uma salvação rápida. E aí o Quórum dos Trabalhadores dos SUAS, FED SUAS Paraná. Então, eu vou pedir um pouquinho a paciência de vocês, que a gente entende que esse manifesto, ele precisa ser socializado aqui, né? Até para que a gente formalize o lançamento da frente da Seguridade Social aqui no Paraná. Então, o manifesto diz assim, frente e defesa da Seguridade Social e das Políticas Públicas. Está sendo projetado, né? Como vocês podem acompanhar. As lutas sociais pela democracia no Brasil contribuíram para afirmar na Constituição Federal a concepção de Estado Democrático de Direito, que pressupõe a imposição de limites, a exploração do trabalho, a garantia de mecanismos de participação social, a liberdade de organização e de manifestação, a garantia de direitos e a instituição de um padrão de proteção social universal a todos e todas, a população brasileira, do campo e da cidade, sem distinção. Atualmente, vivemos um cenário de crise política e econômica, em que todas essas conquistas democráticas vêm sendo ameaçadas. A solução apontada pelo governo interino e ilegítimo tem se caracterizado por três aídas. Menos direitos sociais, mais exploração do trabalho e aumento da repressão e criminalização. Entre os direitos ameaçados estão aqueles que dizem respeito ao atendimento de necessidades básicas como saúde, o direito previdenciário, a assistência social, a educação e a moradia, dos quais depende a parcela mais explorada e oprimida da população. É necessário votar que os direitos sociais não podem ser assegurados se não com a existência das políticas e os sistemas públicos que estão sendo desmontados com muita agilidade pelo atual governo. Tudo está sendo justificado em um argumento de que não existem recursos orçamentários suficientes para assegurar tantos direitos. No entanto, o que não está explícito no seu discurso é seu compromisso em confiscar o fundo público e vender as riquezas nacionais para favorecer o capital internacional e financeiro. É importante lembrar que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os grupos conservadores no Brasil vêm tentando disseminar a ideia de que tais garantias legais são enviadas. É necessário reafirmar, portanto, que os marcos legais até o presente momento prevêem mecanismos de financiamento seguros e estados para a implementação dessas políticas. Tanto é que em pouco menos de três décadas foram construídas políticas públicas em um país de dimensões continentais, assegurando a escola pública para o ensino básico, milhares de unidades básicas de saúde e hospitais, centros de referência de assistência social e outras estruturas institucionais. A ampliação de acesso aos serviços implica também a ampliação da qualidade do atendimento. Para isso, ainda é preciso manter e ampliar recursos. Em nenhuma hipótese faz sentido congelar ou diminuir os investimentos. A questão é que esses grupos tomaram poder recentemente, sem terem sido eleitos e estão destruindo aquilo que pertence ao povo. Com esse discurso, estão para aprovar a prorrogação da desinculação das receitas da União, DURU, até 2023, que desobriga o governo a investir percentuais fixos das contribuições sociais na educação, na saúde e na prevenção, podendo aplicar livremente esses recursos onde quiser. Ainda remetem o ensino superior à privatização na medida que sinalizam não precisar ser privado. Recorrentemente, os representantes do governo afirmam que o investimento público naquilo que constitui uma obrigação do Estado é um gasto e um desperdício. O SUS, Sistema Único de Saúde, garante atendimento universal à população, mas o atual ministro divulgou na imprensa a ideia de que o SUS é inviável financeiramente e que o sistema não deve ser utilizado por todos os cidadãos e que as regras dos planos privados de saúde devem ser pensadas para facilitar a incorporação do maior contingente possível da população. Na previdência social, o tema revolvente é o déficit orçamentário. Esse argumento foi utilizado historicamente para realizar reformas no sistema que suprimiram direitos previdenciários. Na situação atual, a proposta é promover a revisão da concessão dos benefícios e a constitutorias com a finalidade de reduzir o número de trabalhadores que acessam o sistema. Outra proposta é desvincular esses benefícios do valor do salário mínimo, o que na prática significa a diminuição do valor recebido devido às perdas inflacionárias que não são reajustadas. No que se refere à política da assistência, assistimos, estarecidos, à culpabilização da condição daqueles que são afetados pela pobreza e pelo desemprego. Os discursos oficiais de fundo moralista não cansam de afirmar que é preciso fiscalizar os programas e benefícios que garantem renda e sobrevivência a milhares de pessoas, tratando os direitos sociais que são financiados com dinheiro público, como venece a concessão do Estado. Além disso, já houve finalização de que não existe intenção em manter o sistema único de assistência social, as ruas, o que representa uma ameaça aos serviços sócio-assistenciais que atendem situações de vulnerabilidade e risco social, violência doméstica e violação de direitos humanos. A inversão da prioridade do governo fica ainda mais patente com o que está ocorrendo na política habitacional, onde, de um lado, as instituições financeiras públicas estão retornando as linhas de financiamento para imóveis de alto padrão. E, de outro, está se reduzindo pela metade à meta de novas moradias dos projetos de interesse social, como aqueles do programa Minha Casa Minha Vida, Eu, Minha Casa Minha Vida, Entidades. Diante de tal situação, nos posicionamos contra o desmonte e desoneração das obrigações do Estado e em defesa do Estado Democrático dos Direitos e do sistema que compõe a proteção social brasileira. Dessa forma, afirmamos veemente que não aceitaremos nenhum retrocesso, nenhum direito a menos. E ainda temos muito que avançar. Queremos mais educação de qualidade, mais saúde de qualidade, aposentadorias e benefícios que garantam que as pessoas envelheçam com qualidade e dignidade. Mais políticas urbanas que assegurem o direito à cidade. Vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Por isso, a prioridade de investimento no orçamento público deve ser destinada para garantir uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, estamos juntos e juntas em defesa da seguridade social e das políticas públicas. É isso que me interessa. E representando aqui a entidade Cronos, eu gostaria de convidar aqui o companheiro que ele tem um recado breve para dar aqui para a gente. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Sr. João. Primeiramente, boa tarde a todos. Estou aqui representando a todos os CAPs de Curitiba e região aqui coletana também. E faço parte da associação Cronos, que estamos começando agora. Uma associação que vai beneficiar tantos usuários, como parentes, amigos e também as entidades do serviço do CAPs. E, então, essa associação, eu praticamente, está tudo certo. Já mesmo tem todos os CAPs aqui no Curitiba. Bota a luz da região metropolitana. E a gente está aí, nesse nessa luta, também, em prol da saúde, também, que nós estamos aí com isso aí, a privatização do SUS. E nós estamos nessa luta bastante. Eu faço também parte e represento também o coletivo Um Passo à Frente, que é da Anticomunitania, o Anticomunitania, o Anticomunitania. É, vocês entenderam, Anticomunitania. E nós estamos aí também nessa luta. E vamos, pessoal, vamos se mobilizar, vamos seguir em frente com essa luta para que não haja isso. Porque, senão, nós lutaríamos tchau aos nossos direitos. E isso não podemos admitir. Porque tanto o cliente, as crianças, né, mais idosos, eu, os jovens, né, isso aí vai prejudicar muito. E esse é o meu recado. Que todos se mobilizem, todos nós que queríamos fazer, quem sabe até uma passeata, se for preciso. Já saímos das ruas aí, um tempo atrás. Eu estou nessa luta desde o mês de outubro. E nós estamos, ó, vamos seguir em frente para não acontecer isso. Senão nós vamos dizer que é o nosso direito. É isso aí o meu recado. E eu agradeço a todos. E uma boa tarde. Muito obrigado. Bom, então, era esse o recado que a gente tinha para dar. E aí, para iniciar os debates, né, a gente vai convidar a professora Sara Grânima, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da voz de graduação de serviço social. Eu queria convidar também o instrumento de medicina Daniela Molim, representante da TENEM, Direção do Executivo Nacional do Instituto de Medicina, e também representante da Frente Nacional contra a Problematização da Saúde. E aí, para, né, contribuir aqui na mediação, na coordenação, eu chamo o professor Luiz Alan, que é professor da Universidade Federal, e é também dirigente sindical da UFEP. E também, para terminar a nossa mesa aqui, para ajudar a coordenação, o professor Março é também do Instituto de Medicina, também da TENEM, Direção do Instituto de Medicina, e da Frente Paranaense, com a Problematização da Saúde. Então, agora, é com vocês. Então, mais uma vez, respeitado ao público, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com imenso prazer que hoje estamos aqui reunidos. Eu acho que, um domingo à tarde, estados reunidos, né, lutando pelos nossos direitos, falando sobre saúde, falando sobre seguridade, é o que faz TENEM ficar nas suas casas, né, aqueles que são os donos do poder, com certeza, eles sugerem um incômodo muito grande. E a gente está começando pelo incômodo, a gente vai avançar pra luz, a gente quer avançar pra transformação, e através do diálogo, através da construção de agenda de grupos, que a gente vai atingir esse objetivo hoje. Pra iniciar, né, nós temos a iniciativa de juntar os direitos de saúde, de juntar os direitos de seguridade, e a primeira fala, eu convido o Danilo Amorim a realizar. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre saúde, sobre o desmonte do SUS, quais os ataques das formas de organização, podemos construir juntos. Danilo. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, que está aqui hoje, achei a iniciativa maravilhosa, extremamente criativa, acolhedora, eu acho que a gente precisa, de fato, reinventar as nossas iniciativas de mobilização, e de diálogo com a população, e eu achei a ideia do Círculo da Democracia, uma ideia fantástica. Espero que ela se difunda, e essa inspiração criativa, ela mobilize outros coletivos, não só aqui do Paraná, mas por todo o Brasil. Essas iniciativas são extremamente necessárias, na cultura em que a gente está vivendo atualmente. Não sei se vai aqui, se já está pronto para projetar. Eu vou ficar de pé, vou falar de pé, sem vocês importarem. Está por aqui. E vou dizer que eu vou precisar da ajuda de vocês, não vou conseguir fazer essa apresentação, essa conversa, vai ser uma simples apresentação. Espero que vocês me ajudem nessa construção. Pode passar, por favor. E vou contextualizar, começando com o que o atual sinistro da saúde, que ele está ocupando o Ministério da Saúde, disse assim que assumiu o Ministério da Saúde. Ele disse que a Constituição tem direitos demais, e que não dava para garantir todos os direitos que estavam na Constituição, a gente precisava rediscutir os direitos que foram consagrados na Constituição de 1988. No caso da saúde, vamos pensar então um pouquinho, tentar retomar o que era a saúde, antes da Constituição de 1988. Antes, saúde não era direito. Só tinha acesso aos serviços de saúde, a UINAMS, aqueles que eram trabalhadores, que tinham carteira assinada, ou que podiam pagar diretamente no bolso pelos serviços privados de saúde. O restante da população não tinha acesso aos serviços de saúde, ou ficavam à mercê da benevolência das santas casas de misericórdia e dos serviços de caridade. Então, essa era a concepção de saúde que a gente tinha, antes da Constituição de 1988. Não era direito, era mercadoria, só tinha acesso àqueles que podiam pagar por ela. Na Constituição de 1988, a partir da luta de uma série de movimentos sociais, que de uma maneira geral concluíram o movimento da reforma sanitária brasileira, através de muita luta, mobilização e articulação, conseguiram consagrar na Constituição de 1988 a ideia de que saúde é direito de todos e é direito do Estado. e é isso que a gente vem tentando construir e lutando pela efetivação nos últimos 30 anos. E é a partir daí que a gente precisa analisar as falas, e na verdade é uma fala que eu tenho a cada dia desse ministro do Sol, não consegui nem trazer todas, até para não retomar todos os absurdos que ele disse, mas trouxe alguns, porque são exemplos muito lúcidos do projeto de saúde que eles querem implementar no Brasil atualmente. E hoje, retomando, lá em 1988, a gente tinha a luta pela saúde diretamente ligada à luta pela democracia. A concepção do movimento da reforma sanitária era clara. Não era possível garantir saúde como direito se a gente não recuperasse a democracia no Brasil e não fortalecesse os mecanismos de participação popular para a construção de um sistema único de saúde. E hoje, esse mesmo debate, ele está na nossa pauta e é que a gente precisa retomar para tentar dar subsídios para as luta que a gente precisa travar atualmente. Pode passar, Paulo. De novo, logo no começo, o que ele assumiu, disse que o tamanho do SUS precisava ser revisto, que o SUS era grande demais. É, a gente sabe que isso não é verdade, aí pode passar. Tem só alguns exemplos aqui. Também tem um panfleto muito bom da Frente Paranaense contra a Privatização da Saúde que traz alguns números e a gente sabe de toda a capacidade que o sistema único de saúde tem hoje. É um sistema grande, mas que ainda precisa ser muito maior para dar conta das necessidades e demandas da população brasileira. E aí tem um dado que eu queria deixar para vocês que eu acho muito importante. Principalmente quando vem dizer que a saúde pública não é eficiente e que só o sistema privado vai conseguir ofertar saúde para toda a população. no ano passado o SUS, o gasto público foi de 46% dos recursos da saúde. Foi investido em gasto público. E isso serviu para garantir saúde para todos os brasileiros. Mas garantiu exclusivamente para uma parcela de 75% da população que agora só tem acesso aos serviços públicos. A gente sabe que o SUS é universal, então todos têm acesso, mas 75% da população só tem acesso ao sistema público de saúde, não tem acesso ao sistema privado. Então ele garantiu o acesso e a assistência para 46% da população. Enquanto que o setor privado com 54% por 56% dos recursos garantiu saúde apenas para 25% da população e aquela parcela que tem acesso aos planos e aos serviços privados de saúde. Então se a gente quer falar de eficiência, o SUS, mesmo com todas as deficiências que ele tem hoje, ele é muito mais eficiente do que o sistema privado de saúde, o que faz muito mais com muito menos. Pode passar, por favor. Mas o SUS ainda está longe daquele projeto que a população e os movimentos sociais tentaram e tentam construir desde a Constituição de 88. E aí tem alguns aspectos que é preciso ressaltar porque estão na nossa palco de luta e vejo que aqui no Paraná isso também está colocado claramente. O primeiro é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Talvez a maior afronta à autonomia universitária e às universidades brasileiras elas têm servido para preparizar e reduzir o acesso à qualidade dos serviços hospitalares. Além de prejudicar a população reduzindo o acesso e restringindo as portas de entrada ela também tem prejudicado grandemente a formação dos futuros profissionais de saúde. Estão inseridos agora num sistema de formação numa lógica de formação dominada pelos interesses privados e do mercado. Porque essa é a lógica que a empresa brasileira de serviços hospitalares tem atuado em imposto aos universitários brasileiros. Uma outra iniciativa que a gente vê em uma série de estados que são os modelos alternativos de gestão que são colocados mas que são claramente modelos privatizantes de gestão nas organizações sociais as OES as OCIU e as fundações estatais de direito privado. Eu percebi que aqui no Paraná a gente tem uma nova iniciativa de implantar fundações estatais fundações estatais de direito privado que são modelos que têm afetado diretamente a garantia do direito universal à saúde. Então a gente ainda está distante daquele projeto de SUS que a gente queria construir na Constituição de 88. é importante a gente pensar onde a gente quer chegar. Pode pensar. E a gente tem visto não só por parte desse ministro mas de uma série de outras iniciativas que têm sido colocadas a público de que o orçamento do Brasil o dinheiro que o Brasil tem, o orçamento público não é suficiente para garantir todos aqueles direitos que estão colocados na Constituição. E a gente vê previamente o discurso de que os direitos sociais não cabem no orçamento. Eu queria desenvolver com vocês essa ideia esse discurso que vem sendo propagado por uma série de unidades e o próprio ministro que o senhor te colocou para a gente analisar. Será mesmo que o orçamento não consegue garantir os direitos que estão colocados na Constituição? Será que o SUS não cabe no orçamento do Brasil? Será que de fato o SUS é grande demais? Então vou pedir a ajuda de vocês. Mas antes, queria mostrar algumas referências de o que deveria ser o financiamento do SUS. E aí não vou ficar me atendo a números, mas vou colocar alguns para vocês e aí você tentou para me ajudar a fazer o cálculo desse financiamento. se a gente tivesse garantido se eu fosse garantir o Sistema Universal de Saúde como está colocado na Constituição, a gente precisaria daquele financiamento em torno de 7% do PIB do Brasil que hoje dá em torno de 420 bilhões de reais. Muito dinheiro, é um conceito bem razoável e vamos ver o que foi acontecendo ao longo dos anos e o que é que a gente tem de orçamento hoje para o SUS. Então isso seria o ideal. Quando a gente aprovou a Constituição, estava lá um dos capítulos de onde sairia o dinheiro para garantir a estruturação do Sistema Universal Público de Saúde que estava garantido 30% do orçamento de Seguridade Social. Seguridade Social inclui além da saúde, a assistência e a previdência social que a professora Sara vai desenvolver a oportunidade ambiental. Então estava lá 30% do orçamento da Seguridade Social. Isso dava 259 bilhões. Então desde o nascimento o SUS já nasceu com um subfinanciamento para aquilo que a gente esperava de um sistema público universal e estatal de qualidade. Só que isso durou pouco e depois a gente teve uma nova mudança na Constituição que foi a Emenda Constitucional 29 que jogou o orçamento da saúde lá para baixo. E a gente disse em dia de hoje se essa fosse a conta que estivesse utilizada para calcular os recursos da saúde a gente teria 104 anos. Mas ano passado a gente teve uma nova mudança que pode passar que é que está em vigor que é a Emenda Constitucional 86 e garante hoje apenas 100 bilhões para a saúde. Então vamos lá. Se a gente fosse garantir aquele sistema universal que a gente botou na Constituição a gente precisaria de 420 bilhões e a gente tem hoje um orçamento de 100 bilhões para a saúde. Bem distante. Mas será que o Brasil não conseguia não tem condições financeiras de garantir esse pensamento? Será que 100 bilhões é o que o Brasil dá conta de ofertar para a saúde? E aí a gente vai e pode passar. Esses 100 milhões a gente já vê claramente que são insuficientes. Mas hoje a gente tem duas iniciativas que estão sendo tocadas a toque de caixa do Congresso por esse atual governo que vão impactar diretamente o orçamento da saúde. A primeira delas é a PEC 4.3 a PEC da circulação de receitas da União dos estados dos municípios que nada mais é do que desobrigar esses entes federados de investir na saúde e na educação para gerar superávit primário. Superávit primário é um dinheiro que os governos utilizam na verdade para pagar a dívida. E a gente vai conversar sobre essa dívida mais à frente. Então é uma PEC que retira o dinheiro da saúde e da educação para fazer o pagamento para banqueiros. A estimativa é que isso impacte em 44. bilhões no orçamento da saúde. Hoje o SUS já é extremamente substanciado com essa PEC que a gente pode dizer é a morte do SUS. Não passava essa iniciativa pode passar surgiu uma outra iniciativa recente que é a PEC 241 que congela os gastos primários do governo por 20 anos. O que significa congelar os gastos primários? Quais são os maiores gastos que o governo tem para do orçamento? O primeiro é a dívida pública que a gente vai conversar um pouquinho depois mas essa não mexe essa PEC deixa ela lá quietinha pode pagar tranquilo e os outros gastos que são os mais impactantes no orçamento? Bem, a Previdência Social Saúde Educação então o que vai acontecer? Durante 20 anos vai congelar os investimentos em saúde e educação principalmente em saúde e educação também na Previdência então o que a gente vai ter nos próximos 20 anos se a gente já tiver uma situação extremamente precária do nosso sistema de saúde é congelar esse financiamento extremamente curto pelos próximos 20 anos o impacto já no próximo ano se essa PEC for ser aprovada agora seria estimado se hoje o orçamento era de 100 milhões caía para em torno de 75 ou 80 milhões e isso iria progredindo cada vez mais essa redução do orçamento ao longo dos 20 anos essas são duas iniciativas que estão em tramitação de forma extremamente acelerada do Congresso que na verdade são um corte que o SUS representa a morte do SUS com essa retirada de recursos e esse lançamento a gente não consegue implantar e fazer crescer o sistema de saúde pode passar então essa é a situação que o SUS se encontra hoje a beira da morte caso os dois PEC sejam aprovados pode passar talvez essas iniciativas e a fala do ministro diz que os planos privados planos populares podem salvar a saúde do Brasil e garantir maior acesso à saúde e seja vinculado com o fato de que na última eleição em 2014 os deputados os deputados governadores presidente receberam 55 milhões de reais em campanhas dos planos privados de saúde talvez essas iniciativas sejam o pagamento da conta pelo investimento da campanha desses deputados só um detalhe o atual ministro da saúde recebeu um financiamento de 10 milhões de uma das maiores reguladoras de planos privados de saúde no Brasil é esse o contexto que a gente tem pode passar aí eu queria desenvolver com vocês essa ideia de que e aí dá pra ter um sistema único de saúde o Brasil tem dinheiro tem condições tem riqueza suficiente pra garantir o direito universal à saúde então eu vou precisar de uma pessoa que vai ser o nosso objetivo onde a gente quer chegar vocês lembram que o ideal seria um financiamento de 420 bilhões pra garantir o sistema universal de saúde alguém pode me ajudar? você? pronto ele é o nosso objetivo fica lá na esquerda e a gente vai caminhar pra lá tá? aqui é o nosso objetivo a gente quer chegar nos 420 bilhões aí e a gente vai sair ó eu tô garantindo que os movimentos sociais a mobilização vai garantir a queda e a não aprovação dessas duas PECs a 143 e a 241 nós vamos nos mobilizar e vamos impedir que essas PECs sejam aprovadas então vou partir do que a gente tem atualmente que são os 100 bilhões ainda são poucos mas tô confiando que os movimentos vão impedir que a gente que esse orçamento seja reduzido preciso de alguém pra representar só pronto de onde a gente tá saindo? dos 100 bilhões tem só um mil mil ali? na verdade é 100 bilhões é 100 bilhões e lá a gente vai chegar a 420 bilhões tá? a gente tá saindo daqui vamos tentar chegar até lá então vamos passar dinheiro pro sistema único de saúde hoje a gente sabe que o imposto de renda o leão que afeta todo mundo ele tem uma alíquota as alíquotas do imposto de renda e são aquelas faixas ali é um imposto muito pouco progressivo o ideal que o imposto de renda quanto mais a pessoa ganha mais ela contribui no imposto de renda infelizmente no Brasil hoje o imposto de renda ele é muito pouco progressivo ele incide principalmente naquelas faixas que tem menor renda na população até que a maior renda do imposto de renda vem na faixa do mais pobre da população que são aquelas faixas ali se a gente fizesse uma mudança nas alíquotas do imposto de renda que seria aquela proposta que vai aparecer do lado ali vamos mudar as faixas do imposto de renda primeiro que a gente vai colocar a faixa de isenção bem acima do que a gente tem hoje não sei se todo mundo conhece o salário mínimo do GES é um caldo do que uma família brasileira precisa para viver com a garantia de condições básicas de alimentação moradia transporte educação é uma estimativa que o GES faz e deveria ser o salário mínimo para garantir uma vida digna para uma família média brasileira o salário mínimo do GES hoje é de 3.390 então não faz sentido você taxar a renda de uma família que recebe o mínimo para viver por dignidade então não é o salário mínimo do GES 3.390 não está isento e depois as faixas do imposto de renda elas vão aumentando progressivamente na medida que a pessoa tem uma renda maior então aqueles que tem rendas altíssimas vão ter uma taxação maior que o imposto de renda se a gente fizesse essa mudança que é uma mudança no âmbito da justiça social de garantir que aqueles que recebem mais que tem maior renda maiores duplos paguem e contribuem mais para a garantia dos direitos sociais a gente conseguiria pode passar 80 bilhões para o sistema único de saúde quem quer 80 bilhões? ninguém? ah, ela quer por favor vem pra cá vem pra cá só pra contribuir com o caminho que a gente quer chegar lá nos quadros vamos ver se a gente consegue tá, então a gente sai lá 100 bilhões mais 80 bilhões só pra lá porque a gente teve um e-cumão na escrita tá bom vamos procurar mais pode passar hoje o Estado ele tem uma série ele é credor de uma série principalmente de empresas que tem dívidas tributárias ou previdenciais são empresas que não pagaram os impostos que deveriam pagar são empresas que não fizeram as contribuições de tarifas e de impostos que deveriam ser pagos a partir do momento que a Receita identifica que essas empresas não fizeram o pagamento de impostos necessários começa a tramitar na justiça um processo pra fazer com que elas pagam eu peguei aqui somente as dívidas que já foram tramitadas até a última instância e foram julgadas e que hoje a gente sabe que tramitou em toda a justiça e essas empresas precisam pagar esse valor pro Estado é simplesmente o Estado ir lá e falar olha estou confiscando esse dinheiro que a justiça disse que você não contribuiu de impostos ou de outras dívidas é simplesmente ir lá e cobrar o que é devido que a justiça já disse que precisa ser cobrada não estou aqui dizendo do que ainda está em tramitação é aquilo que já está definido se hoje o Estado fosse olha estou recolhendo as dívidas ativas que o Estado tem que essas empresas têm com o Estado a gente conseguiria mais 236 bilhões pro orçamento da União quem quer 236 bilhões? ali por favor 236 bilhões será que tem como tirar mais dinheiro aí? pode passar? olha o Brasil vive hoje no sistema que a grande parte das maiores empresas que atuam no Brasil são empresas transnacionais que têm as suas filiais no Brasil e que os lucros que elas têm com a venda ou a fabricação dos seus produtos aqui no Brasil são remetidos para o exterior mas mesmo essas remessas de lucro elas precisam ser taxadas de acordo com a política fiscal brasileira e a gente tem uma estimativa de sonegação fiscal por parte dessas empresas que atuam no Brasil e remetem seus lucros para as suas matrículas do exterior se o Brasil fizesse uma reformulação na sua política não mudaria a política fiscal só faria uma forma mais adequada de controle da sonegação e da evasão fiscal a gente conseguiria arrecadar mais 500 milhões de reais com o combate à sonegação e evasão fiscal 500 milhões quem quer? por favor bom já tem muito dinheiro aqui mas mais um vai lá esse talvez seja a grande seria do povo aquele ali é o orçamento geral da União é o de 2014 é o último que a gente tem com dados disponíveis e uma coisa chama muita atenção naquele gráfico que é gráfico de 42% do orçamento da União com pagamento da dívida pública que dívida é essa? essa é uma dívida que foi adquirida pelos governos brasileiros como a justificativa de que o Brasil não tinha recursos suficientes para investir e fazer crescer a economia brasileira então era necessário pegar dinheiro emprestado principalmente de bancos e fundos monetários internacionais para financiar o desenvolvimento nacional até aí parece justificado mas o que aconteceu? essa dívida ela é adquirida e hoje a gente não paga a dívida a gente paga juros dessa dívida e foi aprovada também na Constituição de 88 que seria feita uma auditoria dessa dívida auditoria não quer dizer dar um calote não vou pagar é simplesmente fazer o contato comissão e analisar os papéis dessa dívida ver o que já foi pago o que já prescreveu o que não deveria estar sendo pago as taxas ou as dívidas os contratos de dívidas que são irregulares é simplesmente analisar aquilo fazer uma auditoria e ver olha isso a gente deve continuar pagando isso não precisa mais pagar porque já prescreveu ou a gente não tem obrigação de pagar nesse contato alguns países fizeram isso o Equador por exemplo fez uma auditoria da dívida pública e ele conseguiu reduzir 70% os gastos com o pagamento de juros e amortizações da dívida supondo então vamos pegar o caso do Equador como exemplo que é um caso semelhante e fazendo a suposição de que a gente teria a mesma redução do pagamento de juros da dívida que o Equador teve então a gente tinha 70% dos gastos com juros e amortizações da dívida que em 2014 foi de 1 bilhão se a gente fizesse a auditoria com o semelhante do Equador a gente conseguiria mais 700 bilhões de reais no orçamento da União 700 bilhões quem quer? 700 aí por favor então ali é um exemplo é um exemplo do Equador o que aconteceu o tracejado é quando o Equador fez a auditoria da dívida pública em vermelho é o gasto com juros e amortizações da dívida em azul é o gasto social olha como o gasto social com a garantia de direitos cresceu no Equador depois da realização da auditoria da dívida pública é essa a proposta que a gente tem para o Brasil e agora e agora eu vou avisar para fazer as contas vamos começar alguém tem algum calculador que pode me ajudando por favor ok então vamos lá 100 bilhões que é o que a gente tem 100 bilhões 100 bilhões mais 80 bilhões mais 236 bilhões 380 bilhões 316 bilhões mais 500 bilhões 816 bilhões mais 700 bilhões 1516 bilhões 1 trilhão 516 bilhões e quanto que a gente precisava para efetivar o SUS 420 bilhões então na verdade daria para a gente ter quase 4 sistemas únicos de saúde no Brasil então aquele argumento que o governo interino ou que essas pessoas que dizem que o gasto que o Brasil não tem condições de garantir os direitos universais de garantir os direitos sociais vai por água abaixo e aí a gente precisa dizer o que não cabe no orçamento é garantir bolsa para banqueiro que são os credores da dívida bolsa para os sonegadores das grandes empresas bolsa para aqueles que tem as maiores fortunas do Brasil isso não dá para fazer isso não cabe no orçamento os direitos sociais a saúde a previdência a educação cabem sim no orçamento brasileiro a gente tem condições financeiras de garantir a efetivação dos direitos sociais no Brasil queria agradecer a participação de vocês podem levá-los para casa para finalizar só queria trazer alguns últimos dados que você pode passar isso daqui é um estudo que foi feito com as maiores transações financeiras no mundo foi feito um modelo matemático de mapeamento dos fluxos monetários do mundo vocês podem perceber que lá naquela bola gigante tem uma concentração ali em torno do centro do fluxo monetário internacional se a gente amplia aquela parcela de concentração a gente chega daquela figura do lado que são as 19 bancos e transnacionais que dominam e tem praticamente a grande parcela de movimentação financeira do mundo são esses que concentram grande parte do dinheiro da riqueza produzida no mundo hoje e são essas transnacionais esses bancos que emprestam o dinheiro da dívida pública que financiam através das suas filiais nacionais as campanhas dos candidatos sejam deputados senadores governadores prefeitos presidentes e que deixam todos os países de joelhos com relação a esses interesses porque quem está quem tem hoje as condições de aprovar seja a auditoria da dívida pública a mudança do custo de renda a taxação de grandes fortunas são esses legisladores que são financiados pelos interesses dessas grandes transnacionais e bancos internacionais eles que não permitem que os países não só o Brasil mas que colocam todos os estados nacionais de joelhos aos interesses desse grande fluxo de capital dos interesses do capital internacional pode passar todo mundo fala em crise para a gente o Brasil está em crise não tem como garantir os direitos tá a crise ela está sendo cobrada na população para o trabalhador por quê? para os bancos olha ali isso daqui é o lucro dos bancos nos últimos anos então dizendo que a gente está em crise desde 2008 se a gente vê desde 2009 o lucro dos bancos está em uma crescente e nunca foram tão grandes na história e no registro que a gente tem então a crise que eles estão colocando e querem vender para a gente essa é uma crise que está querendo ser que os trabalhadores paguem essa crise porque aqueles que têm de fato o poder e o dinheiro do mundo hoje não estão passando por nenhuma crise a instabilidade que está sendo colocada para os países ela está querendo ser descontada nos nossos direitos na garantia de melhores condições de vida para toda a população esse era o primeiro recado que eu queria fazer colocar que para discutir saúde para discutir direitos sociais de uma forma geral a gente precisa debater como está colocada a nossa sociedade hoje e esse é um retrato da sociedade que a gente tem uma sociedade que 1% da população tem retagem das riquezas do planeta é essa sociedade é esse modelo econômico que não permite a garantia dos direitos e da melhoria e do desenvolvimento das potencialidades do ser humano é esse sistema que impede que a gente tenha condições dignas de desenvolver todas as potencialidades para todos os seres humanos que a vendam a terra por fim por isso aqui alguns exemplos de mobilização de movimentos sociais o movimento estudantil tem atuado em conjunto com outros movimentos sociais porque de fato para se fazer uma contraposição a gente tem mudanças reais uma transformação real nesse poder que está colocado só através de mobilização só através da luta e são esses espaços esses espaços que estão sendo construídos como símbolo da democracia que vão permitir que os diversos atores os diversos movimentos possam se articular na estruturação e luta por um projeto diferente de sociedade muito obrigado então à disposição a gente tem a disposição materiais materiais dos sindicatos materiais da frente parabéns falam tudo mais por causa desses dados dos quais como o Daniel falou que são dados inclusive aqui do Paraná e que vocês tenham a vontade para pegar esses materiais e também para adequar para os seus espaços de trabalho para os seus colegas e compartilhar essa informação que a gente está trocando aqui hoje e se você Vamos lá. 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 Vamos lá.